O sorteio mensal de agosto é o mais valioso da história do canal. Serão mais de 100 mil reais em skins sorteadas para 16 vencedores diferentes. Uma M4x4 Halfloat 0.17 e todas as skins Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon, Baioneta e muito mais. Para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. 5, 4, 3, 2, 1. Boa sorte a todos. Marmelada, marmelada, marmelada. Cairos, hoje é seu dia mesmo. Esse filha da puta entrou com 50 reais na porra do Crazy Time. Ganhou mil reais e agora ganhou o sorteio. Vamos lá, Cairoves. PicPay, cupom PROFIT, 30%, 150. Eu ia depositar 100 dólares. Cairão, 150. Kiko usando o cupom PROFIT vira 195. Cauli, pode ir na Saulo Minim, confia. Meu Deus, o Cairão chamou a Saulo Minim. Cairão, imagina se vem a M9 Gama Doppler, tu compra a Argentina inteira, irmão. A Argentina vai mudar o nome para Ilha do Cairão. Aí vai falar, porra, mas a Argentina não é ilha. Mas o bagulho é dele, ele coloca o nome que ele quiser. Tá bom. O nome ele... Aí, toma, Cairão. Não é a M9. Não é a M9, mas já veio uma shadowzinha. Tu aceita? Tá lá. Não é a M9, mas é porra. Legal. Vamos continuar aqui o que pagou antes de entrar no saldo real. Continua. Caralho, o Cairão quer mais. Insaciável o homem. E agora que ele ganhou uma shadow freehand, a shadow Doppler que ele tá lá é dash. Vai ser vendida imediatamente. Essa shadow vai embora. A Doppler fica mais um pouco. Tá lá, tá lá, God. Porra, Cairão, você tá precisando de uma luva, cara. A luva. Não tá mais. Putz, tá aqui. Não tá mais não, velho. Tava precisando de uma luva. Tava. Agora você já tem também. Vai ficar um kit meio exótico? Vai. Verde e barra amarelo com azul. Porra, Brasil. Porra, Brasil. Continua, Cairão. Cairão, agora você tá precisando de mais uma faca, né? Mais uma. Tá necessitado de uma M9? Não tá não? Uma M9 que nós troca por uma carambite Doppler? Porra, eu tô achando que é necessidade, né? Nem tipo gula. Ele tá precisando true. Ou então uma flipzinha, né? Uma flipzinha. Como quem não quer nada. Porra, na moral, mais uma Shadow. Mais uma Shadow e não pedimos mais nada. Só mais uma Shadow. Vai. Ah, não. Mas podia. Porra, a Shadowzinha nem ia pedir muito. Ai, não veio, Cairo. E a última tentativa que ainda veio, a Glock. Um Provérbile no... Nossa. 9, 6, 9. Se vira esse 6 de ponta cabeça... Não, tá valendo demais. Pô, deu quase 300 dólares, não deu? Por aí. Poxa, esse Scout aqui, Cairo. 98. Vamos pegar esse Scout aqui também. Você joga de Scout, Cairão? Joga, né? Mano, tá bom pra caralho. A Shadow vai vir. Field Tested, no valor de 702 reais. A luva veio, Battle Scared, no valor de 1.230 reais. 1.932. Pô, 335 dólares. Mas depositou 150. E mais essa daqui de 5 doll aqui. Coloca mais 5 doll nessa bagaça, cara. 1.960. Porra, foi linda. Essa alumínia, hein, Cairão? Faca e luva. Não veio a M9, mas foi no detalhe. Aí, chegou já aqui a 38. Tá lá, vamos ver aqui a luvinha nova do Cairo. Faca e luva na Saulo Mini de 1,59 dólares. 335, 340 dólares abrindo caixa de 1,50. É SGO.net, cupom PROFIT. 30% de bônus no seu depósito. Agora, a mão não vai mais ficar com frio, cara. Daqui a pouco deve estar chegante já a Shadow Freehand. Parabéns, irmão. SGO.net, cupom PROFIT. 30% de bônus no seu depósito. Ali. Vamos lá, a gente vai em busca das premiações agora. Começando, o top item. Eu sempre gosto de colocar uma Butterfly. Então, já vamos colocar aqui a Butterfly Forest Didi Pet. E eu quero ganhar ela com 25 dólares. Só vamos. Já paga. Já paga. Já paga. Não pagou, não. Vamos em busca dessa Butterfly aqui. Bora. 15, 16, 17, 17. 20! Tchau, tchau. 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 Obrigado.